A coordenadora geral da Covid-19, Odete da Silva Viegas, a sua informação relaciona com a ação de ralos pacientes da Covid-19 e de ralos virais vídeos com o isolamento da Rússia Média Social. Odete, o Ministério da Saúde esforçou a fazer a prevenção da Rússia da Covid-19 e a reunião do cidadão Rússia que se coopera ao governo que contribui para a prevenção da Rússia sem retenção. Rússia tem que ralos. Rússia não é um paciente, Rússia submete. Rússia tem que ter protesto, ainda mais que ele tem isolamento, ele tem que ter isolamento. Se ele tem que ter abandonado, ele tem que ter equipado, ele tem que ter composto dos idosos e pessoas que já mencionam, que ele tem que ter isolamento, que ele tem que ter isolamento. Quando é positivo, ele tem que ter feito. Agora, se ele tem que ter isolamento, ele tem que ter uma distância. Agora, se ele tem que ter isolamento, ele não é um problema. Se ele tem que ter contribuído para o processo, ele não é um problema. Se ele tem que ter disciplina, ele não é um problema. Se ele tem que ter isolamento, ele não é um controle. Se ele tem que ter isolamento, ele não é um controle. A coordenadora da Covid-19, Nemosh, explica, de dar um gabinete e inspeção na auditoria, que a investigação de um lapso antes que acontece em quarentena tacitou. A investigação, a gente tem que ter isolamento, tem que ter isolamento, tem que ter um processo de investigação, se ele não é um problema. A sanção, o que eu explico, a gente tem que ter uma sanção de saída, a gente tem que ter uma autoridade máxima, a sua decisão e implementa. Governo de Rússia e o Ministério da Saúde, Mosh, Dadaukne, e Raona Plano, Rody aplica o sistema vacinação Covid-19 em Timor-Leste, mas BSE em recomendação, Rússia Organização Mundial de Saúde, com a batipa vacina Nian. Sidale Fatima, Zemiro Santos, Jemen.